Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu queria fazer mais alguns comentários, mais uma atualização sobre a situação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. Essa manhã aconteceu uma sessão extraordinária do Parlamento Europeu, com discursos de diversos líderes. De acordo com a BBC, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que está trabalhando para reduzir a dependência europeia da energia da Rússia. Ela disse que os europeus não podem confiar tanto em um fornecedor que os ameaça constantemente. Ela disse que entrou em contato com outros fornecedores globais, entre eles a Noruega, não especificou outros, e que a União Europeia está construindo novos terminais de gás natural e está trabalhando em interconectores, e que é preciso acelerar a transição verde. De acordo com ela, cada kilowatt-hora de eletricidade que a Europa gera com energia limpa, a partir de energia limpa, reduz a dependência do gás russo e que uma menor dependência do gás russo também significa menos dinheiro para o cofre de guerra do Kremlin. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse que a invasão é brutal e baseada em mentiras. Ele alertou que a ordem internacional baseada em regras está sob ataque e descreveu as ações de Moscou como terrorismo geopolítico. Em relação ao pedido da Ucrânia para se tornar um Estado-membro da União Europeia, ele disse que vai ser difícil, porque há divergências dentro da própria Europa, mas que o pedido é legítimo e simbólico. O chefe da política externa da União Europeia, José Borrell, disse hoje que a dissuasão da Europa não foi forte o suficiente para impedir a agressão do Vladimir Putin. Ele enfatizou que a União Europeia deve fortalecer em muito a sua capacidade de dissuasão para ser capaz de evitar guerras. Ele disse que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia agora expôs o fato de que a defesa da União Europeia não é mais um luxo, mais uma necessidade e que o bloco precisa de instrumentos de coerção, retaliação e contra-ataques. Ele mencionou uma nova estratégia de defesa do bloco, chamada de bússola estratégica, que, segundo ele, será adotada a partir da próxima semana. Essa estratégia deve definir propostas e cronogramas consistentes, concretos, para o fortalecimento da defesa da União Europeia. Por exemplo, a criação de uma força de 5 mil soldados rapidamente implantáveis e o investimento em recursos industriais e a proteção do bloco contra ataques cibernéticos. Essa estratégia seria complementar aos requisitos da OTAN. De acordo com as agências de notícias RIA, Novost e TASS, o Ministério da Defesa da Rússia vai atacar alvos específicos em Kiev. De acordo com o comunicado, seriam ataques de alta precisão contra centros tecnológicos do Serviço de Segurança Ucraniano e contra o 72º principal centro de operações psicológicas em Kiev. Os ataques teriam como objetivo evitar ataques de informação contra a Rússia. O Ministério exortou as pessoas, os cidadãos de Kiev, que estejam próximos desses locais, para saírem dessas áreas. Diversas agências vêm noticiando um grande comboio russo seguindo em direção a Kiev. Imagens divulgadas pela Maxar, uma empresa de satélites norte-americana, mostram um comboio de carros de combate, artilharia, caminhões, etc., da Rússia, que se estenderia por cerca de 60 quilômetros em uma rodovia ao norte de Kiev. Segundo a Al Jazeera, citando o Ministério do Interior da Ucrânia, agora há pouco, agora são 14 horas, 14 horas e 15 minutos, então, sei lá, cerca de uma hora atrás, as forças russas atacaram uma torre de televisão em Kiev, potencialmente interromperam o sinal. Os canais de TV ucranianos pararam de transmitir depois do ataque. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pediu aos Estados Unidos a imposição de uma no-fly zone, uma zona de exclusão aérea, sobre a Ucrânia. E a Jempsak, porta-voz da Casa Branca, negou essa possibilidade hoje. Ela disse que uma zona de exclusão aérea iria exigir implantação pelas forças armadas americanas, o que seria um conflito direto e potencialmente uma guerra contra a Rússia, que é algo que não está nos planos dos Estados Unidos. Ela lembrou que o presidente Biden deixou claro que não pretende enviar tropas americanas para travar uma guerra com a Rússia. De acordo com a agência Sputnik, citando informações divulgadas nas redes sociais das forças armadas ucranianas, portanto tem que se tomar com muita cautela, a Bulgária, a Polônia e a Eslováquia teriam enviado 70 aeronaves para serem utilizadas pela Ucrânia. De acordo com essa publicação, as aeronaves poderiam ter como base aeroportos na Polônia, de onde militares ucranianos partiriam para a realização das missões. Seriam 14 Sukhoi SU-25 de ataque ao solo de I-16 MIG-29, caças MIG-29 da Bulgária, 28 MIG-29 da Polônia e outros 12 MIG-29 da Eslováquia. No entanto, logo depois dessa publicação, de acordo com informações da Rádio Búlgara, o primeiro-ministro búlgaro, Kirill Petkov, negou a informação e garantiu que a Bulgária não se comprometeu a fornecer equipamento militar para a Ucrânia. Ele teria dito que a Bulgária só vai fornecer apoio logístico militar à Ucrânia por meio de movimentações da União Europeia ou da OTAN. Mesmo assim, ele explicou que, ainda que essa ajuda precisaria ser aprovada pelo Conselho de Ministros e pelo Parlamento da Bulgária. Com relação a essa questão dos pilotos ucranianos partindo de bases polonesas, isso iria configurar uma participação mais ativa da Polônia na guerra, fornecendo, enfim, além de fornecer equipamento, está permitindo o uso do seu território. Eu não sei se a Polônia, pelo menos por hora, deseja se envolver a esse ponto. Eu penso que essa informação deve ser parte da guerra de propaganda, não acredito que isso seja verdade. Mas, enfim, a ver. A agência TASS, citando a mídia ucraniana Zerkalo Nedeli, informou que a segunda rodada de negociações entre as delegações russa e ucraniana está marcada para amanhã, dia 2 de março. Outra mídia ucraniana, a Glavicon, divulgou quais teriam sido as demandas de cada lado na primeira reunião. A Rússia teria exigido que a Ucrânia se comprometa a documentar que não vai entrar para a OTAN e a organizar um referendo sobre esse assunto e que ela reconheça as repúblicas populares do Donetsk e Luhansk e reconheça a Crimeia como parte integrante da Federação Russa. E a Ucrânia teria exigido um cessar-fogo imediato e a retirada total de todas as tropas russas do território ucraniano. Enfim, vamos aguardar aí que essa reunião amanhã tenha bons resultados. De acordo com a agência Reuters, o SWIFT, o sistema de pagamentos internacional coordenado pelos Estados Unidos, disse que está esperando para ver quais são os bancos que as autoridades querem que sejam desconectadas do sistema. A União Europeia, Estados Unidos, Canadá e Grã-Bretanha concordaram no sábado em remover bancos russos selecionados do sistema SWIFT. O Conselho da União Europeia disse que deve publicar uma lista dos bancos afetados, mas isso ainda não aconteceu. Segundo a agência Anadolo, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que os países ocidentais provavelmente acreditam que impondo sanções vão forçar a Rússia a mudar de posição. Mas, segundo ele, é óbvio que isso está fora de questão e não vai acontecer. Palavras dele. De acordo com ele, a liderança da Rússia não tem ativos no Ocidente e não é afetada pelas sanções. Ele disse também que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, poderia evitar mais baixas, dando ordem às forças armadas ucranianas para que deponham suas armas. Agora há pouco houve uma entrevista coletiva do Boris Johnson, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, a Kaja Kalas, não sei se assim se pronuncia, a primeira-ministra da Estônia, e o Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN. Basicamente, eles disseram que vão continuar apoiando a Ucrânia com equipamento e ajuda humanitária e que vão aumentar as tropas nos países da OTAN que fazem fronteira com a Ucrânia e com a Rússia para proteger o território da OTAN. Mas que a OTAN é uma aliança defensiva e eles não estão prevendo o envio de tropas para lutar pela Ucrânia em território ucraniano. Com relação às operações militares, alguns pontos para prestar atenção. As forças russas que estão avançando para o norte e leste da Crimeia possivelmente vão isolar as forças ucranianas no leste da Ucrânia se estas não se retirarem nos próximos dias. As forças russas começaram a usar artilharia contra a Kharkiv em 28 de fevereiro, ontem. De acordo com o ISW, isso provavelmente sinaliza uma nova fase nas operações. As forças russas continuam se abstendo de usar o seu espectro completo de capacidades aéreas e de mísseis. As operações russas provavelmente vão desgastar as capacidades ucranianas e eventualmente vão tirar a força aérea ucraniana do combate. A Rússia tem poder convencional o suficiente para reforçar cada um dos seus atuais eixos de avanço e dominar as forças ucranianas que os defendem. Lembrando que estes quatro eixos são o eixo de Kiev, o eixo nordeste, o eixo do Dombás e o eixo da Crimeia. Bom, pessoal, essa foi a minha atualização de hoje. A OTAN e os Estados Unidos deixam claro, mais uma vez, que eles não vão colocar tropas na Ucrânia e não vão entrar em combate com a Rússia, pela Ucrânia. É preciso lembrar que, embora em termos convencionais, a Rússia possa ser superada pela OTAN, ela é uma potência nuclear, uma superpotência nuclear, e o Putin deixou claro, desde o início das operações, que ele não vai hesitar em usar armas nucleares em caso de interferência. Portanto, por hora, pelo menos, não vai haver nenhuma intervenção direta da OTAN dentro dos Estados Unidos. Eu não sei até que ponto o apoio do Ocidente, em termos de envio de equipamento, vai efetivamente ajudar a conter o avanço da Rússia. Por outro lado, também não me parece que a Rússia vai recuar com as mãos abanando. Depois de todo esse período de operações, não acho que eles vão recuar assim do nada. Embora pareça que, por enquanto, a Rússia está se abstendo de ataques em maior escala, talvez para evitar muitas baixas civis, a Rússia certamente tem capacidade convencional o suficiente, ou mais do que suficiente, para superar a Ucrânia. A Europa está falando em eliminar a dependência do gás russo. Eu não sei em quanto tempo eles vão efetivamente conseguir fazer isso, mas, ao mesmo tempo, a Rússia, obviamente, sabe disso, já sabia, provavelmente, antes de começar essa operação, e deve também estar procurando alternativas na Ásia. Amanhã vai haver a segunda rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia. Provavelmente vai ser numa cidade polonesa fronteiriça com a Ucrânia. Vamos aguardar, esperar que essas negociações avancem de forma positiva e que o conflito se encerre em breve. E, pessoal, reiterando, duvidem de tudo o que vocês veem. A guerra de informações está em um nível altíssimo. Filtrem muito, cruzem fontes, enfim, muita cautela com tudo que vem sendo divulgado. Essa história de que tem soldado russo passando fome, que tem o fantasma de Kiev derrubando não sei quantas aeronaves. Agora parece que é uma tal de Kerozene Kelly, uma moça que estaria destruindo blindados russos com corretéis molotov. Enfim, tem muita propaganda. A Rússia também está tentando desestabilizar, obviamente, as forças ucranianas, incitando que eles façam uma rebelião e que deponham os elencios. Enfim, a guerra de informações é altíssima. Relatos de ataque a uma sinagoga, para jogar a opinião pública israelense contra a Rússia. Enfim, tem de tudo acontecendo. Tem que ter muito cuidado com tudo que a gente lê, vê, assiste. Filtrem tudo. Muita cautela nessa hora. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se e apoie também os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do Comandante Farinazo, o canal Bom Combate, do Coronel Schweres, o canal do Rogério Anitablian, o canal dos Irmãos Russo e o canal do Rubem Gonzalez. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.